Discussão única do Projeto de Lei do Legislativo nº 30, barra 2017, altera a Lei Municipal nº 4.740, de 15 de dezembro de 2003, para possibilitar ao SAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, também receber doações destinadas ao Hospital São Francisco de Assis de Jacareí. Autoria, vereador doutor Rodrigo Salomão. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aos colegas da mesa, em nome da nossa presidente, a senhorita Lucimar, aos novos colegas vereadores, o pessoal que nos acompanha aqui na nossa galeria, o pessoal que eu tenho muito orgulho de trabalhar, cumprimento a todos, a Mara, do São Francisco, a Fernanda, o Sr. Geraldo, a Nair, a Isabel. Estou vendo o pessoal ali no cantinho, não estou enxergando direito. Obrigado pela presença. Cumprimento aos telespectadores que nos assistem aqui pela TV Câmara, através da TV e da internet. Bom, quero apresentar aqui um projeto de lei de minha autoria, que altera a Lei nº 4.740, de 2003. O projeto autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacarei-Ossai a recolher dos seus usuários doações mensais, junto com as tarifas de água, para o Hospital São Francisco. Trata-se de uma iniciativa que visa aumentar os recursos destinados ao hospital, que tantos serviços presta a nossa cidade de Jacarei. Importante relatar aos colegas que essa proposta não apresenta vício de iniciativa, já que a lei que autoriza esse recolhimento de doações já existe e está vigente. A lei original só prevê a arrecadação para a Santa Casa. E o que nós estamos propondo é que o munícipe de Jacarei possa optar se ele quer doar para a Santa Casa ou para o Hospital São Francisco. Com isso, o hospital vai poder fazer um trabalho de marketing em cima para aumentar essa arrecadação. Eu fui ver os números da Santa Casa. Muita gente nem sabe que existia essa lei. A Santa Casa arrecada um valor de apenas R$ 1.400 por mês. E eu tenho a plena convicção que a população de Jacarei, que é uma população que gosta de ajudar, que gosta dos hospitais filantrópicos da cidade, tem um carinho por eles, a Santa Casa, o Hospital São Francisco, eu tenho a plena convicção que a gente, movimentando a cidade, movimentando a sociedade, a gente vai conseguir aumentar esse montante da arrecadação. Então, eu peço aos nobres colegas que aprovem esse projeto, porque apenas daremos uma chance para aqueles munícipes que querem também doar para o São Francisco fazê-lo. Por que fiz esse projeto? Estou vindo para cá em Jacarei em 2002. Foi o primeiro plantão que eu dei no Hospital São Francisco. E logo que a gente chega no hospital, eles têm a preocupação, a gente tem que fazer um curso para saber da história do hospital, quais são os objetivos do hospital, qual é essa essência. E, desde que eu pisei naquele hospital, vão fazer agora há 14 anos, eu vi que eu estava trabalhando com pessoas sérias, pessoas que, com esse passar dos anos, eu aprendi a admirar. Na forma, na luta diária para tocar o serviço, na luta diária para matar um leão por dia para pagar as contas, não é, Mara? A gente sabe das dificuldades. Mas, alguns anos atrás, a Mara me deu a oportunidade de chefiar a maternidade desse hospital, que eu tenho muito orgulho de dividir a coordenação junto com o Marcelo Nogueira, que está ali fazendo uma filmagem também, daqui a pouco deve estar aqui. E, por isso, quando a gente viu, a Fernanda me passou essa possibilidade, a gente sentou, estudou junto, eu falei assim, com o maior prazer, porque tenho certeza que a gente vai estar beneficiando uma instituição que é dirigida por pessoas idôneas. Por isso, peço aos nobres colegas que aprovem o nosso projeto, para que a gente dê a oportunidade do hospital tapar um buraco. A gente sabe a dificuldade hoje, que é você manter o atendimento do SUS, é uma tabela que é deficitária, que não aumenta há vários anos, e o hospital faz das tripas o coração para conseguir continuar dando um atendimento humanizado e de qualidade à população. Por isso, peço com fundo do coração o apoio dos nobres colegas para esse projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Eu vou fazer uma... uma falada aqui mesmo. A gente está aqui falando de duas entidades que têm um trabalho importantíssimo no município de Jacarei. Então, o mérito é muito louvável porque a gente sabe o quanto eu, quando foi constituído o Hospital São Francisco, eu já estive lá, enquanto era aquele campo aberto, separando material de reciclável. Eu acho que foi uma das primeiras associações de material de reciclável foi quando iniciou a construção do São Francisco. Então, a gente conhece a seriedade do hospital, a coordenação que está à frente, e a gente parabeniza. Na última sessão, eu comuniquei que... eu fico triste de a gente ter um hospital de referência ímpar no atendimento da oncologia, e a gente saber que nós temos mais de seis mil munícipes com essa doença, com essa enfermidade, e muitas vezes não são atendidos nesse hospital que é de referência dentro da nossa cidade, que começou com a ação popular. E a nossa Santa Casa, que nós também sabemos que ela tem à frente uma irmandade que vem lutando para fazer o serviço e atende uma demanda muito expressiva de toda a Jacareia. Atende os acidentes da Dutra, pessoas de toda classe social. Então, são duas entidades hospitalares que necessitam mesmo do nosso auxílio. mas, enquanto política e vereadora, eu não posso deixar de mencionar aqui, reconhecendo todo o mérito do Hospital São Francisco, toda a dedicação, o trabalho das irmãs lá, o projeto fantástico de cuidar das estantes, de cuidar, sabe, o trabalho em defesa da vida que vocês fazem, que vai além do atendimento enquanto profissionais da área médica, vai ao encontro da defesa da vida e das pessoas. Mas eu não posso deixar de se alientar que hoje o Hospital São Francisco, por exemplo, ele também tem um lado de hospital privado. Então, ele também tem um convênio próprio, ele também tem as atribuições. Então, há que a gente pensar um pouco só nesse sentido, não tirando o mérito de que nós, enquanto cidadãos de Jacareia, devemos ser solidários às campanhas para atender as pessoas e cuidar melhor das pessoas. Mas nós temos que ter esse olhar aí. Eu só queria uma parte e para deixar bem clara uma coisa. O Hospital São Francisco é um hospital filantrópico. As contas dos hospitais são abertas e muito do que se arrecada com o convênio é para cobrir o buraco do SUS. Então, eu entendo, doutor, mas a gente vê, a gente reconhece, inclusive, que eu acho que deveria ser uma das bandeiras dos nossos exiladores de Brasília é fazer, é fazer SUS, algo repasse que é vergonhoso, o repasse vergonhoso que eles passam para os hospitais do Brasil. É vergonhoso saber o quanto eles pagam pelo trabalho dos profissionais sérios de todo o Brasil. Então, o SUS, ele paga muito pouco o trabalho do... Não reconhece o trabalho dos profissionais, não reconhece o atendimento dos hospitais, porque a gente vê lá que muitos hospitais, eles até atendem e fazem um convênio com o SUS por dedicação, respeito ao cidadão, porque é vergonhoso o repasse do SUS. Mas, independente disso, eu só fiz essa comparação, não estou tirando mérito nenhum do hospital que eu admiro, que eu conheço desde o começo, conheço a dona Nair desde o começo, a Fernanda desde 1984. Então, eu tenho história nesse hospital, mas eu não posso deixar de fazer esse parâmetro enquanto política da cidade, porque a gente vê também que a crise dos outros hospitais também está muito forte. Está vendo os hospitais aí falindo e o atendimento do convênio médico está muito a desejar, muitas vezes. o atendimento pelo SUS, o atendimento pela Unidade Básica de Saúde está muito melhor do que o convênio particular. Então, mas eu tenho que fazer essa ressalva. E parabéns pelo São Francisco que vocês sabem que eu amo vocês. E a Santa Casa também que a gente tem que cuidar. O projeto continua em discussão. Esse é o SUS. Vamos lá. Vamos ir, por favor. Quer dizer, bom dia a todos. Eu estava conversando com o doutor Rodrigo Salomão sobre quem paga aluguel. Por exemplo, eu tenho que pegar uma autorização, eu pago aluguel, lá no Parque Minha Lua. Eu tenho que pegar a autorização da dona da casa para autorizar eu fazer essa doação na conta de luz, na conta de água dela. Porque um dia eu posso sair dali aquela conta para amanecer com ela. Aí falou que não tem problema, não. Então, há quantos? Quanto de gente paga aluguel na cidade de Jacareí? Então, esse pessoal que paga aluguel, por exemplo, eu sou uma paga aluguel, eu tenho que chegar na dona da casa e pedir para ela se eu posso, em cima da conta de água dela, eu doar R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 5,00, até R$ 10,00. Quando eu sair de lá, não é, doutor? Quando eu sair de lá, eu tenho que chegar nela, já acabou o hábito de doar. Já é outra pessoa. Então, que não cai na conta dela essa doação. É isso? Aí não está no projeto. Mas desde que você está garantindo que o seu doutor está garantindo as coisas, confie em você, a gente vai votar o projeto. Pode falar, doutor. Na verdade, Valmeira, o projeto só está alterando a lei. Essa lei já existe e ela já é vigente. Isso já está no corpo da lei que já está vigente, isso daí está previsto. A gente só está incluindo o que antes era só a Santa Casa, dando a possibilidade do munícipe também optar pela doação pelo Hospital São Francisco. Então, olha, tem empresário que ele tem aqueles galpões que ele paga aluguel. Então, eles também poderiam fazer também a doação. Se cada um que pagasse conta de água na cidade de Jacareí, que todos pagam, por exemplo, Jardim Veranejal, no caso, ele faz o que não pode doar se ele quiser e não tem conta. O caminhão que leva água lá para eles, como é que ele vai doar se ele não tem conta de água? Fica essa pergunta também no ar. Jamique, lá, esses bairros que são os caminhões que abastecem a água, eles não têm conta, eles podem até doar também. Eles devem ter vontade de doar porque, além de tudo, nós precisamos da Santa Casa e do Hospital São Francisco. Mas como é que eles podem doar se eles não têm conta de água? para fazer doação? Fica até uma situação difícil para quem não tem conta de água e querer fazer a doação. Porque, olha, se cada munícipe da cidade de Jacareí doasse um real, quanto de dinheiro seria para a Santa Casa e o Hospital São Francisco? Não, mas aí a gente vai doar. Aí eles que vão resolver o problema. Mas eu tenho maior confiança no Hospital São Francisco que, se eu doar, vai estar na mão certa. Porque eu tenho comprado rifa, eu tenho participado das campanhas que eles fazem para a doação. Eu tenho certeza que nunca ouvi falar que o Hospital São Francisco deu golpe em ninguém. Valmir, só uma parte. No meu projeto também, ele prevê que o hospital a cada três meses ele tem que fazer uma prestação de contas para onde foi destinado esse dinheiro. Então, aí essa prestação de contas, doutor, poderia vir para a Câmara e você falar dessa prestação de contas que nós vamos votar agora em 90 e 90 dias. Porque aí você falando aqui, a TV Câmara ela é reprisada na cidade de Jacareí, aí todo mundo vai ver que nós estamos ele. E eu estou disposto até a doar também. Sabe por quê? Porque digo para vocês o seguinte, idoso sempre está doente, quase todo dia está doente. Então, eu já sou idoso e eu preciso da Santa Casa do Hospital São Francisco. Não tem outra correria, não tem jeito. É uma coisa, o cara fala, ah, mas polícia não está com nada, mas o primeiro roubo na casa dele é o 190. Não entendo isso aí. Não liga para ninguém, mas o 190. Então, fala da Santa Casa, fala do hospital, mas ficou doente, chama o SAMU, me leva para a Santa Casa, me leva para a Santa Casa. É esse jeito que nós correm na cidade de Caio. Não tem escapatório, é esse ajuda. Eu, com esse projeto, vou votar favorável e peço ao povo que a doa isso aí. Tudo que você está doando para o povo, que você está doando, Deus te ajuda ao dobro. A hora que for aprovado o projeto, na minha conta de água, eu já vou começar a doar. Tenho certeza disso. Não vou falar o quanto, mas vou começar a doar. Se Deus quiser. O meu voto, já digo para vocês, é favorável. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os amigos dos representantes aqui do Hospital São Francisco, na pessoa da dona Nair. agradecer a presença de vocês. Rodrigo, eu sempre digo que nós, às vezes, somos cheios de boas, ou de boas vontades. A gente sempre, dentro da nossa atribuição aqui, a gente procura buscar algumas soluções que muitas vezes até são simples. E eu vejo esse projeto seu como iniciativa positiva. Às vezes, eu acho ela de difícil alcance, tendo em vista que hoje a gente já tem a Santa Casa, que já é, vamos dizer, coberta por esse processo. Você me falou agora que se arrecada em torno de R$ 1.400. Mas é louvável a sua iniciativa. Eu acho que, mais do que você fazer um projeto, é você divulgar a importância que tem essas duas entidades aqui para a nossa cidade. E aí, Valmir, para os outros vereadores, para quem não sabe, me corrijam aqui se eu estiver falando besteira. existe um grupo de voluntários lá no hospital que fazem, inclusive, arrecadação em casa, que são os benfeitores. E até a dona Hilda, que era a minha, que vinha me cobrar aqui, eu falei para ela, agora eu sou sócio do São Francisco, agora eu tenho convênio lá. Então, as pessoas vão buscar o valor que você desejar pagar. Basta que você vá lá, faça um cadastro, e as pessoas vêm, no meu caso, aqui a dona, eles vinham aqui na câmara ou iam na minha casa. Então, tem uma forma direta, Valmir, mesmo que a pessoa não queira contribuir na conta, ela pode contribuir o valor que ela quiser e as pessoas vão buscar. Quer dizer, não é desculpa para nós aqui dizer que a gente não pode colaborar. Eu acho que no caso da Santa Casa, talvez seja um pouco mais complicado, porque acaba sendo um hospital que a gente tem aqui, que ele é administrado de um... tem um vínculo muito forte com a prefeitura ainda, então as pessoas ficam recebidas. Mas no caso do São Francisco, não. Posso falar para vocês de carteirinha, inclusive, já participei de visitas lá, que acontecem pelo menos uma vez por ano, eu tinha certeza disso. A gente vai lá, pode conhecer as alas do hospital, verificar como são feitos os trabalhos dos voluntários. Então, não é desculpa para a gente aqui, né? se quiser ajudar o hospital, pode falar com o pessoal aqui que eles vêm fazer a cobrança, não, né? Vêm buscar aí a contribuição em casa. Então, eu acho que o seu projeto, ele tem que ser, sim, aprovado, e que sirva também, aproveitar essa oportunidade que a gente sabe que muitas pessoas assistem à TV, de que os hospitais precisam, sim, da ajuda das pessoas, dos voluntários, dos benfeitores, porque, às vezes, a gente fala assim, ah, eu queria ajudar e não sei como. Então, aqui está aí uma forma. E quando você puxa esse tema, é importante para nós aqui usar essa casa hoje para poder divulgar isso. Não só a Santa Casa, como o Hospital São Francisco, estão abertos aí. Então, se não quiser colocar na conta, como o Valmir colocou, porque, às vezes, é complicado, você é um inquilino, você vai colocar na conta, tem que ter autorização do dono. E aí, o dono fala assim, ah, mas aí, quando você for embora, como é que fica? Então, se desculpa essa, aproveita que o pessoal está ali, faz um cadastro aí, que o pessoal vai vir aqui e vai pegar essa ajuda e que vai ser muito útil para essa entidade aí, que realmente leva o nome da cidade aí, a gente sabe, para todo esse Vale do Paraíba. Então, que depender da gente aqui, a gente vai colaborar e, como eu disse, parabéns por essa iniciativa, que se ela, na prática, talvez não dê o resultado esperado, mas que, pelo menos, essa oportunidade aqui de divulgar, que existem outros canais que as pessoas podem se utilizar para contribuir, está aberto aí e, como diz, a entidade agradece, e nós agradecemos vocês também. Sou favorável. O projeto continua em discussão? Bom dia, senhora presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente aqui na galeria. Eu quero aqui fazer menção do pastor Ivo, que está aqui nesta manhã agora. Obrigado por estar aí acompanhando os nossos trabalhos, o pastor Marcondes, o pessoal também do Hospital São Francisco, na figura da diretora, a senhora Mara, e também na figura da Nair, que é da Casa Fonte de Vida. gente, quando se fala do Hospital São Francisco, vereador Rodrigo Salomão, eu volto há 17 anos atrás com relação ao episódio que a minha mãe sofreu, sabe? Porque, na ocasião, quem fazia o atendimento ali era o doutor Eduardo, não é? Doutor Eduardo. e ele muito atendeu a minha mãe, enfim, e aí depois a minha mãe teve que entrar por um outro caminho, que foi o SUS, e aí ela veio a ser cometida de câncer, um câncer na mama, enraizou na coluna, e ela veio a óbito na Santa Casa. Então, perceba que a questão dessa doença, o câncer, eu já convivo com ela há bastante tempo atrás, e foi muito triste, foi um episódio triste, mas eu tenho que agradecer o Hospital São Francisco e agradecer também a Santa Casa. E aí o que acontece? Eu quero deixar aqui que essa propositura sua, quero parabenizar, porque a população realmente tem a tendência de sensibilizar, eu digo que na Terra, nós como seres humanos, nós temos muito mais, mas muito mais gente boa do que gente ruim, vamos dizer assim, se fosse dividir aí em dois campos. E essas pessoas que naturalmente são famílias, elas vão se sensibilizar e vão fazer o quê? Vão ajudar o hospital, ajudar a Santa Casa, então é natural que nós vamos ser favoráveis a esse projeto, incluindo também o Hospital São Francisco para receber essas doações. Eu quero aqui também fazer força na fala da presidente da casa, a vereadora Lucimar, que quando ela fala que os governantes investem pouco na questão do repasse para os hospitais. Nós sabemos que hoje, por exemplo, eu não sei como é que está, se mudou alguma coisa por esses dias, o vereador Rodrigo Salomão até gostaria da sua contribuição, com relação aos tratamentos que não estão sendo feitos em Jacareí e as pessoas têm que ir lá para Guarulhos para ser tratadas lá. Eu vejo isso como uma covardia, eu diria assim, é uma covardia, Gilson, sair com as pessoas daqui de Jacareí, sendo que nós temos um hospital de referência no nosso município e levar para Guarulhos. Então, isso não poderia ter, teria que ser corrigido. Por quê? Porque essas pessoas, elas sofrem, não é brincadeira fazer quimioterapia, radioterapia, tratamentos. Uns sofrem com queda de cabelo, outros sofrem com a questão da droga que é injetada no corpo e aí traz uma náusea e, enfim, perda de peso, uma série de fatores que isso faz o que? Mexe com o emocional da família. Então, perceba que nós temos muito que avançar nesse sentido. Mas, além das doações, eu queria pontuar algumas outras coisas aqui, que já foram conversadas e para que a atual administração possa reconhecer e legitimar isso no sentido do quê? De fazer as ações. Não é só ouvir. Tem que discutir, tem que fazer as ações. Quais as ações? Como, por exemplo, a questão ali em torno do hospital. Nós temos ao lado a escola João Cruz e o Hospital São Francisco. Gente, para ser raso na conversa e rápido, falta iluminação, falta sinalização, falta segurança. O que é isso? O que é isso? Outra coisa, o acesso das pessoas que vêm de outros municípios. precisa de mais sinalização, precisa ali fazer algumas mudanças que as pessoas que estão lá no hospital, os diretores juntamente com seus colaboradores e também a diretora da escola, do João Cruz Escola Estadual, também sabe das dificuldades que enfrenta o local ali. Então, eu faço aqui coro com a reclamação de inúmeras vezes de pessoas do hospital e pessoas da escola e também munícipes que frequentam e que frequentam o hospital e pais que levam as suas crianças e as crianças também da escola com relação ao quê? A velocidade. Ali tem aquele radar eletrônico ali ao lado da escola que os caminhões que passam ali passam bitrem, gente, é brincadeira, são carretas que passam ali. Ah, mas ali então nunca aconteceu um acidente, isso e aquilo, nunca morreu ninguém, então vai esperar morrer para tomar posicionamento. Então, é importante a administração fazer frente, reforço com a escola e com o hospital. Eu estou disposto, acredito que os outros vereadores aqui também estão dispostos a abrir uma discussão para trazer melhorias para ali, porque o que acontece? Eu intitulo como uma vergonha. É vergonha sim. E quem se doer porque está servindo a carapuça? O que é a vergonha? Não pintar uma faixa de pedestre. gente, o que é isso? Nós estamos falando de barba e cabelo da cidade. E aí, se não bastasse? Eu não fraguei isso nesse governo, mas no governo anterior, pintar a faixa de pedestre em cima de um buraco. Gente, por favor, não pode acontecer isso. Então, ficam aqui essas pontuações que eu acho que é pertinente também. Espero ter contribuído com o projeto. O projeto continua a discussão. Não havendo mais discussão dos novos vereadores, vamos passar, então, para a votação do projeto na forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Justificando o meu voto, senhorito presidente, quero parabenizar aqui o doutor Rodrigo, autor do projeto, e dizer que tudo aquilo que vem de encontro com a necessidade das pessoas, essa facilidade para as pessoas também poderem contribuir com o Hospital São Francisco, que é um hospital que cuida das vidas das pessoas, e eu sempre digo que estou aqui como membro da Pastoral Familiar, e vou defender sempre a vida. Mais uma vez, eu dou parabéns e o meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? cumprimentar todos os servidores, todos os funcionários do São Francisco que estão aqui e parabenizar pelo grande trabalho que fazem na nossa cidade, sendo um hospital de referência para o litoral norte, das cidades vizinhas. Eu também sempre tenho sustentado que enquanto a União, o Estado e o município não se unirem para resolver o problema de saúde, nós vamos ter muitas dificuldades porque a saúde hoje, com a vinda de novos procedimentos, com o aumento da tecnologia na saúde, com novas descobertas, se encarece o sistema de saúde, nós jacariense devemos ter orgulho de ter um hospital que presta esse tipo de trabalho no nosso município. Não só sendo referência para o câncer, mas também para uma questão que eu acho fundamental que é a humanização do parto. E eu não poderia votar diferente, parabenizar o Rodrigo Salomão pela sua iniciativa, mas dizer que não faculte a doação. Continue doando para a Santa Casa e vamos doar para o Hospital São Francisco para que a gente continue melhorando o serviço de saúde na nossa cidade. Mas eu tenho sustentado isso muito, eu acho que o Estado precisa ter uma participação maior na saúde. Tenho falado com vocês aqui, eu acho que esse debate nós precisamos avançar para que os hospitais em geral possam oferecer um tratamento de saúde adequado e eficaz. Parabéns pela nobre iniciativa, vereador Rodrigo, meu voto é favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Justificando o meu voto, louvável, parabéns, Rodrigo. O Hospital São Francisco é um hospital que é a história da nossa cidade, desde os primórdios do Frei. Hoje, todas as nossas crianças nasceram lá, minha também nasceu lá. e não podemos esquecer todas as obras sociais que são feitas pelo São Francisco, realçando o cuidar das mães, realçando a oncologia, que é um setor, e é um setor do hospital que é invejado e, assim, tem um anseio por todas as cidades que tem no Vale do Paraíba. pude ouvir em todas as cidades a necessidade e o anseio por ter um hospital que nós, aqui em Chacari, temos, que é o Hospital São Francisco. Reforço também o que o Luiz Flávio mencionou, queremos partilhar a doação. O Hospital São Francisco precisa e merece, mas a nossa Santa Casa também precisa e merece. Então, o meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Eu quero dar o parabéns ao Rodrigo. Nós já temos o projeto da Santa Casa, mas é viável, sim, ajudar também o São Francisco. Como o Valmir falou, se cada um doasse um real, não digo nenhum real, fosse cada família, cada casa que recebe a sua conta de água doar cinco reais, hoje, Valmir, são 80 mil casas em Jacareí que recebem a conta de água. Então, seriam 400 mil reais que fossem, claro, destinados 200 a Santa Casa, 200 ao São Francisco, seria maravilhoso. É claro que vai de cada um doar, mas seria um grande ganho para a nossa cidade, seria um grande ganho para o Hospital São Francisco, para a Santa Casa, que irá beneficiar muito. A gente sabe a dificuldade que é hoje, mas parabéns, Salomão, e sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores. Queria parabenizar o doutor Rodrigo pela brilhante iniciativa, excelente projeto. A gente sabe que você tem um largo conhecimento nessa área e meu voto é favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão. bom, aquela hora eu não estava enxergando direito e não podia também cumprimentar e mencionar a presença do Vitório, do Valdir, do doutor Marcelo Nogueira que chegou agora e da Larissa. Bom, se é uma instituição que a cidade de Jacarei tem orgulho, é o Hospital São Francisco. Por isso, fico muito feliz de poder ajudar, ter apresentado esse projeto e meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Eu não tenho dúvida que tudo que vai aduar esse dinheiro é para salvar a vida. Então, por isso, meu voto é favorável. Projeto de lei do Legislativo número 30 altera a lei municipal número 4.740 de 15 de dezembro de 2003 para possibilitar ao SAI Serviço Autônimo de Água e Esgoto de Jacarei também receber doações destinadas ao Hospital São Francisco de Assis de Jacarei. Autor do projeto vereador doutor Rodrigo Salomão. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Aplausos. 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 Obrigada.